O IBGE, o pessoal do censo foi na sua casa? Na minha ainda não foi não, ainda não foi não, não vai não, põe no ar, vai. O prazo foi prorrogado para até o dia 15 de dezembro. O motivo para a prorrogação segundo o IBGE é a dificuldade dos recenseadores em coletar os dados da população. É o baixo número de recenseadores ativos que a gente tem, o juiz de fora ofertou 520 vagas, dessas 520 a gente tem em torno de 278 pessoas em campo apenas e isso está diretamente relacionado com o outro segundo principal ponto, que é a resistência e a insegurança das pessoas em receberem o recenseador. Nós trabalhamos com a imagem institucional, colete, crachá, a pessoa pode estar verificando a identidade no 0800 721 8181 ou no site do IBGE, respondendo.ibge.gov.br e mesmo com essas ferramentas as pessoas elas se recusam, os recenseadores retornam diversas vezes no domicílio das pessoas e sem sucesso a gente deixa folhas de recado, manda cartas explicando sobre a importância da pesquisa e mesmo assim a gente não consegue fazer aquele levantamento. Em Juiz de Fora, de acordo com o Instituto, pouco mais de 50% da população foi recenseada até agora. 76% dos domicílios foram visitados. Em 10%, o morador estava ausente ou houve recusa em responder ao questionário. Em todo o estado, 49,9% do levantamento foi concluído. Nos municípios da região, Barbacena concluiu 68,4% da pesquisa. Muriaé, 63,3%. São João del Rei tem 46,9% do levantamento concluído. Cataguases, 46,1%. Leopoldina concluiu 45,4%. Viçosa concluiu 35,6% e Ubar, 30,6%. Nessas casas e apartamentos que daqui a gente vê de longe, vivem pessoas com estruturas e realidades diferentes umas das outras. O censo é um levantamento dessas informações da população brasileira. A partir desses dados, é que é possível o desenvolvimento de políticas públicas e privadas em diversas áreas, como a saúde e a educação, por exemplo. Primeiro que o IBGE tem uma obrigação legal de oferecer estimativas de população para o município todos os anos, para compor o fundo de participação dos municípios e fundo de participação dos estados, que é um repasse importantíssimo do governo federal para esses órgãos. Muito bem. Rafael, o pessoal já passou na sua casa para fazer o censo, ou seja, lá? Já passou. É rapidinho, viu, Ademir? É importante, eu fiquei atento ali no crachá, como disse a reportagem, é importante você olhar, olha aí como ele vai estar vestido, e pergunta coisa simples, quantas pessoas moram na casa, quantos banheiros tem na casa, quantos cômodos, se a casa é de aluguel, se a casa é própria, demorou menos de 5 minutos. Legal. Eu respondi pela janela mesmo, foi rapidinho, viu, Ademir? Eu ainda na minha casa, ainda não passou, tomara que vá em todos os locais, para a gente saber. Varginha, eu acho que tem mais gente do que falam. Eu também acho. São Sebastião, eu falo onde eu conheço, mas, por exemplo, São Sebastião do Paraíso, eu acho também que tem mais pessoas do que falam que tem. Então, vamos ver, tomara que a gente chegue. E o interessante é que nessas pesquisas, eles não perguntam documento, nada disso. Não dá, não. Não tem que passar nenhum dado pessoal. Isso. Então, isso é importante também, né, Ademir? Muito bem, então, tomara. Há muitas outras cidades, a sua cidade, você acha que tem, por exemplo, uma cidade de 60 mil habitantes? Tem gente que tem cidade de 60 mil habitantes, desde a época que o Noé estava colocando os bichos na arca, 60 mil habitantes.